Não, ninguém vai esquecer Bob Tinan ou John Lennon Homens promovem revoluções, mil ideias Já, já sabemos que as ideias e os sonhos Evaporam Órfãos de destoque dos pais Exertaram misérias Tantas mentiras que se ouviu Dariam o primeiro dia abril Eles queriam paz e amor Do sonho de Lennon Que acabou E agora você A vida não acaba nisso aí Não se esqueça Você tem Jesus Cristo Acredite Ele é muito mais que revoluções e ideias Deus Deus existe Nisso não há mistérios Nem tolice Os filhos do amor de Jesus Irão para o céu E essa mensagem já surgiu Há mais de mil anos Mais de mil Cristo mostrando o seu poder A sua palavra A sua palavra Pois viveu Não há mistério Quando é Legenda Adriana Zanotto